Olá, você que trabalha aí com um ajuste de antenas parabólicas, antenas painéis, sistemas celulares, antenas VHF e UHF direcionais, né? Segue nosso kit aqui, ó, um inclinômetro com base magnética, né? Ótimo acabamento, vai com nota fiscal e uma bússola aqui, ó, com mira, né? Ó, duas lentes, uma interna aqui no aparelho e outra lá fora, tudo de engenharia, né? Ótima qualidade, avalmente em plástico. E vamos deixar o link aqui embaixo pra compra, tá bom? Com dois preços aqui, um com frete grátis e outro com frete que você determina aí, conforme o seu CEP. E aí você analisa qual é mais viável, tá bom? E é isso aí, ó, muito obrigado aí e até a próxima aí, tá? Somos empresas com mais de sete anos de mercado aí. Valeu, um abraço aí. Pode ver que a base magnética interfere aí na bússola aqui, ó. E é isso aí, um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí. E é isso aí, ó, tá bom? E é isso aí, ó, tá bom? E 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 Tchau. 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 Tchau.